Tá preso um dos suspeitos de matar um homem que tentava socorrer as vítimas de um acidente. Nós mostramos esse caso aqui no Cidade Alerta. Esse rapaz foi o que infelizmente morreu. Teve um acidente, ele tava ali tentando ajudar e acabou morrendo. Eu converso agora sobre essa prisão com o delegado Alex Miller, diretamente lá de Caldas Novas. Por telefone vai falar comigo. Tudo bem, doutor? Boa noite, tudo bem? Doutor Alex, a gente mostrou esse caso, né? Inclusive vocês falavam que já estavam aí na cola desse rapaz. Um caso muito triste, né? Um crime banal. E aí, como que conseguiram colocar a mão nele? Sim, as investigações, elas se envolveram de uma forma muito rápida. Nós colhemos diversos testemunhos, dando conta de quem era o executor do disparo, e, posteriormente, também de quem teria emprestado a arma ou usado no crime, bem como teria auxiliado o atirador na fuga. Aí, nesse contexto, aí nesse lapso de tempo, o atirador se apresentou na delegacia e prestou suas declarações, mas, posteriormente, evadiu da cidade de Caldas Novas, tomando sentido ignorado, sendo que nós não conseguíamos o localizar posteriormente. Nós representamos o Poder Judiciário pela prisão, tanto do partícipe, que era a pessoa que emprestou a arma, e o acidente deu na fuga, quanto do executor do disparo. E, na data de hoje, nós tivemos aí êxito em efetuar a prisão do partícipe, que emprestou a arma, e o executor do disparo, ele está foragido da justiça. Delegado, o executor, pelo que eu tinha entendido, ele é filho, né, de uma mulher que estava envolvida ali, e foi vítima do acidente também, né? O senhor confirma isso, e parece que tem a história de que ele teria ido até a delegacia, se feito de vítima ali, contado uma história diferente, mas depois, ó, sumiu, é isso? Sim, é o executor, ele é filho de uma senhora que se envolveu no acidente de França, e ele, possivelmente, fez a prisão da delegacia com o intuito de evitar uma prisão cancelar, porém, posteriormente, ele saiu da cidade, não atualizando o seu endereço na interesse de polícia para fim de atualização do endereço no interesse policial, dificultando, assim, novas diligências policiais após ser interrogatório. Dudu, só um pouquinho, delegado. Vamos conversar um pouco. Dudu, a gente tem imagem do foragido? Não temos imagem do foragido? Depois a gente vai divulgar, o delegado vai mandar para a gente, a gente vai divulgar aqui no programa imagem do foragido, para quem tiver alguma informação sobre esse homem, até porque, né, doutor, ele tinha passagem, qual que é o histórico desse rapaz aí que vocês estão procurando? Vocês já estão mais ou menos no encalço? Pode adiantar isso aí? Sim, é, ele possui a rica anterior pelo crime de tráfico de drogas, e nós ainda não temos ainda, não podemos ainda repassar, mas essa informação já tem que, é, 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 o trabalho dele mesmo. Nós contamos ele com a colaboração na aproximação, no sentido de nos autorizar com qualquer informação, por exemplo, no nosso aspecto. Muito bem, doutor Alex, parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido aí em Caldas Novas, e eu tenho certeza que logo esse rapaz vai ser encontrado, e a gente vai mostrar aqui na tela do Cidade Alerta. Muito obrigado, doutor Alex.